Música E fala galera, beleza? Eu sou Marquinhos Oficial E hoje, galera, eu vim contar uma lenda um tanto quanto Como é que eu posso dizer assim? Especial E pra contar a respeito dessa lenda aqui Eu vou deixar meu amigo Maico, que ele tá informado Ele investigou essa lenda e trouxe essa lenda pro canal Mas primeiro, antes de começar aqui, eu preciso apresentar a galera Então vai ser rápido, cada um vai dizer o seu nome E eu vou deixar a rede social de cada um abaixo do vídeo Então corre lá no Instagram, corre lá na rede social dos meninos Dá uma forcinha, deixa o like desse canal aqui E a meta desse vídeo aqui é mil visualizações E pelo menos aí, galera, 250 curtidas Vamos comentar e vamos arrochar o nó Então sem muita enrolação, pra apresentação Chama tu em sequência Eu, Maico Santos O rei das facas Isso aí, Giovanni Roberto, segue lá O rei do João, segue lá na rede social E vai tá aí na descrição Vou deixar o Mike explicar pra vocês como é essa lenda aqui E vamos correr pra lenda que meu amigo tá querendo chover E eu tô querendo começar chovando Vai, Mike Marcos, eu vou passar aqui pra dizer Aí nessa lenda aqui é muito tenebroso Aqui foi morto aí uma galera E enterraram ela aqui dentro dos matos Agora eu só não sei dizer quem foi Quando foi Mas o bagulho aqui é pesado, pesado mesmo Isso aí foi uns amigos meus que me indicaram aqui Me trouxeram de manhã E o bagulho é tenebroso Aí eu fui, vamos marcar lá Pra não adivindar esses mistérios aí E estamos aí no caçador de lenda Vamos mais uma vez Então vocês já sabem como é que vai ser a lenda Vou deixar o Mike hoje falando sobre essa lenda E galera, o bagulho é tenso, né? Antes desse vídeo aqui, já rolou o vídeo da Casa Assombrada Sei que vocês já passaram lá, deixaram o like Show de bola O último vídeo, o penúltimo vídeo Que foi o do portal, né? O portal lá do inferno Que bateu mil visualizações, 250 likes Galera, agradeço a vocês aí por chegar lá em peso, certo? E a gente vai voltar aí com os vídeos de lenda, beleza? Que tava um pouco parado os vídeos de lenda Tava postando alguns vlogs, algumas coisas Mas vai voltar Então sem muita enrolação, que eu não gosto de enrolação Vamos pra mais um caçador de lenda Fui Bora galera, mais um vídeo Vai Mike na frente O bagulho aqui é doido Positivo Não escuta Não escuta O rádio tá mesmo aqui do lado Peraí, vamos Não escuta, jogador Vamos na cautela Que aqui é meio tenebroso Beleza, eu vou passar o rádio aqui Pra os meninos que estão logo aqui atrás Pra qualquer coisa tu dá um alô Vai, vou passar pra Giovana aqui Vai se comunicando aí Qualquer coisa tu passa o rádio isso, Mike Tá com o Giovana agora Ó galera, além dessa daqui Ó Tudo fechado Escuta E aí bicho Bagulho intenso galera Só o barulho dos grilos O caminho aqui é ruim galera Pra vocês verem aí Nosso amigo Giovanni Tá hoje estreando Juntamento com meu amigo Wesley E a gente toma aqui pra poder ver essa lenda aqui Fala um pouquinho da lenda aí Mike Enquanto a gente vai chegando lá Mas já que o relatório contaram que morreu Com essas pessoas Mas foi o que? Acidente? Que porra foi? Meu irmão Foi o ar que foi Mataram e vinha de terra pro lado daqui Bicho E de manhã cedo Foi até meio dificultoso de De me achar um dia Mas também bicho Um canto desse aqui O caba mata Nunca o caba maiacho Olha essa árvore aqui galera Bota a luz aqui Mike Nessa Olha lá Olha isso Ah, olha o comércio Já começou assim foi Já começou já foi Bora Vamos descendo Tô gostando não Vamos devagarzinho Pra não Tu é doido é bicho Qual que é essa obra aqui? Tá aqui Olha lá galera Meu amigo Olha Olha Aí na frente Sim, mas cadê as covas? Tá muito aqui Perfeito eu acho Meu irmão Que bagulho Tenso do caramba Eu vim só de manhã aqui Eu tô só com a lanterna mesmo galera Eu não tô nem com o flash ligado Daqui a pouco eu Lico pra vocês verem Olha, vem pra isso Me dá raro mano Olha Quem tá aí? Olha Tem algum espírito aí Se tiver esse manifesto Vai, vai descendo E aí Giovanni Tudo certo aí atrás? E aí Giovanni Como é? Como foi? Tudo bem Por enquanto tudo bem Mas tá ficando Colado na frente Achou? Legal Olha galera Chegamos aqui Em primeira mão Vocês vão ver Essa lenda aqui Eu confesso que eu ainda não vim Durante o dia Quem veio investigá-la aqui Foi mais Puta que Eita Vamos fazer assim? Vamos voltar depois Ei O bagulho é tenso aqui na frente Tu é doido Olha Aqui Ei Com todo respeito Escuta as barulhas Com toda a gente Eu tô rindo de nervoso Com todo respeito aqui Pisando aqui Licença Licença Meu amigo Olha Olha aí Tem um aí Olha galera Essa cova aí Aqui tem as cruzinhas Galera Cruz Aqui são dois túmulos Dá pra ver Limitamente É porque Faz tempo Olha como é que tá Os mato por cima Mas é pra vocês verem Deixa eu abrir mais a imagem Aqui pra mostrar a vocês Aqui é uma cova E ali é outra Duas covas aqui Outra aqui Olha aí galera Essa aqui nem cruz tem Essa aqui o cara era pagão Mesmo que Olha aqui outra Afasta esse mato aí em cima É pra poder A galera perceber mesmo Porque o mato em cima Fica difícil Pra eles verem O acumulo de terra Pode passar o pé Passa o pé em cima Com respeito Pede licença Vai Olha lá rapaziada Ele tá limpando ali Onde tem a cova Pra justamente A gente poder A gente poder dar uma Uma olhada a respeito Isso aí galera Olha lá A cova Tá vendo Aqui é um Ali outra Quatro Até agora eu vi quatro Olha galera Vocês estão vendo aí a cova Tá vendo Tá faltando Olha o acumulo de terra E faz muito tempo Muito tempo isso aqui Mas mesmo assim Dá pra ver Um outro de terra Que tem por cima da cova Tá vendo aí E aí Michael Eu acho que ali é outra Ali é outra Eu acho que é Um bode de mato aqui Olha lá rapaziada Parece que tem outra aqui Eita Por cima das árvores Alguma coisa Por cima das árvores Tem alguém aí Tem alguma coisa Que se encontra aqui Algum espírito O espírito dessas pessoas Que estavam aqui Nas covas Que foram mortas aqui E se encontra por aqui É Escutou? Escutou? Deu um piscinho Eu tenho que fazer o seguinte Aqui é pesado mesmo Eu vim de dia Eu vim de dia Eu fiquei com medo Imagina agora de noite Eu tô com o cu aqui Torando o aço Meu filho A gente Fica assim galera Eu vou ser sincero Com vocês A pessoa fica Com medo da porra Entendeu? Aí a gente ri de nervoso Galera Opa isso aqui Vocês não tem noção não Bota a luz aqui Porque eu acho que A luz do celular Não tá dando pra mostrar Direitinho a cova Isso aqui é uma cova Galera Olha Afasta o mato aí de cima Pede licença aí Afasta o mato Pode afastar o mato Arrasta Puxa que ele matou ali também Pra galera perceber Isso aqui Porque eu vou ser sincero Com vocês Isso aqui Ó Ó Uma cruz Outra ali Eu vou entregar pra vocês A respeito disso aqui Que o Mike me relatou Que essas duas cruzes aqui Ele colocou Beleza? Porque ele quis desmarcar o local E não tinha cruz Uma questão é que isso aqui Não tem cruz Nenhuma cova tem cruz Não é verdade? Foi por causa que eu vim E marquei Porque No tipo Eu vim de noite Como é que é adivinhar Né mano É exatamente Pra achar ia ser ruim galera Eu botei Porque de manhã cedo Dava mais visível de ver Eu botei Nessas duas só Pra Só você ver Uma cova ali Ó Ó lá galera Uma cova Escutaram? Que isso mano Que isso mano Quem tá aí? Que isso mano Pra dentro de tudo Matar aqui Marco Tem Tem alguém aí? É algum espírito Das almas Que foram mortas aqui Se for Se manifeste Aqui mano Aqui mano Escuta Escuta Ei meu irmão Ei meu irmão Ó o pisado galera Escuta Escuta Ó Parou Parou Irmã Eu acho melhor a gente sair Aqui uma cova Ali a outra E aqui as outras duas Eu vou fazer o seguinte Eu vou ligar o flash Para o celular Por que Ó Ó Ó Aqui marca Aqui marca Ó Onde Tá por aqui marca Aqui ó Quem tá aí? Puta que pariu meu irmão É isso mano Puta que pariu meu irmão É isso mano Eita mano Cuidado aí Cuidado aí Se tentar a solta Eu vou atirar Quem tá aí? Cuidado mano É algum bicho Não é algum bicho não Deixa eu dar uma olhada aqui Cuidado aí Vai 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 entrando Vai Cuidado Vai 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 que eu tô contigo aqui Se tentar vai tomar Se tentar a solta vai tomar Vai tomar Sai 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 Meu irmão Até a lanterna cair meu irmão Tem alguma coisa ali no meio do mato Ali 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 marca Ali marca Ali marca Bota a luz Bota a luz Peraí a lanterna caiu aqui agora Quem tá aí? Ui tem alguma coisa pra ali mesmo Vocês estão vendo isso rapaziada Vocês tem noção do que tá acontecendo Quem tá aí? Vai descer de novo Escuta Olha Olha Tá com medo Calma Cuidado Olha o pessoal Fica todo mundo aí atrás Olha Escutou? Quem é que tá aí? Vai tomar Tem alguém aí Eu vou fazer o teste agora Peraí Se for uma pessoa Se manifeste Se for um espírito O momento é esse Ó Gente não é não É espiritual O espírito Das pessoas que morreram aqui Que foram mortas Se encontra aqui nesse momento Vem quebrando o mato Vem quebrando o mato meu irmão Olha Vem quebrando o mato Vem subindo quebrando o mato Pô O novato fica tudo atrás aí No encalço Eu não disse a turco Que é pesado aqui Olha 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 Lá e aqui 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 O foco aqui Aqui O Nelson Peito aqui Aqui Olha 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 Está vendo aqui No meinho aqui A lanterna aqui Estou vendo Estou vendo Estou vendo meu irmão Aqui Bagulho preto Olha lá Está aí Vamos chegar mais perto Para nós ver Ver se consegue pegar na câmera Olha Olha galera Olha Está todo mundo aqui Os meninos estão aqui atrás Estão com medo Por isso que eles estão calados Olha lá Cuidado Não vai muito com a cara não Ninguém sabe se é um bicho Que porra é Corre Corre Não sai 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 Tu é doido Oxi Vem 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 Recua Porra Aonde Aqui 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 Só dá para ver Bola o preto Aqui Aqui Estou apontando aqui Cala na perna Estou vendo Meu irmão Estou vendo Vamos recuar Vamos recuar Não estão querendo A gente aqui Não Se quisesse A gente não está fazendo Isso aí Não Isso aí Não é espírito Bom não Aqui Vai Para frente Para pegar Aqui Olha galera Olha galera Isso é um bicho Olha lá no meio do mato Aqui Espera aí galera Eu vou tentar dar um zoom aqui Na edição Editor Na edição aí Coloca um zoom lá Um circular Olha galera Vamos um pouquinho mais para frente Um pouquinho mais para frente Olha galera Isso é um bicho Alguma coisa Algum bicho Isso é um bicho Isso não é alma não Olha lá se mexendo Vai devagar Isso dá uma carreira ali Meu irmão Olha Vocês estão vendo Olha lá galera Se mexendo Aqui Agora eu estou vendo Olha lá o círculo Cuidado 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 Isso Isso é um bicho Olha lá se mexendo Olha É um bicho o que Ué Sai 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 Não Vamos subir Vamos subir Tá bom Tá bom Isso aqui não quer a gente Aqui não Tá doido Vem 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 Agrupa a galera Aqui Vamos agrupar Vamos agrupar A gente faz a finalização Vamos agrupar Vamos agrupar Vai Finalizando em cima Bora Bora Vamos subindo Vamos subindo Bora Vai Giovanni Vai Giovanni Bora 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 Vamos Olha galera A gente vai voltando aqui Porque Eu voltei a gravar Porque eu escutei um barulho ali Ó Cuidado aí Cuidado aí A gente tá voltando Eu voltei a gravar Porque a gente vai finalizar o vídeo Mas eu comecei a escutar uns barulhos Voltei pra gravar Tem ele Eu acho que ele tá subindo Volta aqui não é atrás Tem mano É velho Tá tola Viu só Mesmo que tem bagulho aí Eu vou embora Que não dá pra minar esse bagulhão Pé de Deus Vamos finalizar ali Oi Bora voltar Tu acha que dá pra voltar Bora voltar Tem coragem Oxê Eu vou na tua hora Vamos só me levar lá É tu fica no carro ali Tá ele vai finalizar Ele vai pro carro ali É pô Tem gente que fica achando que Tudo é brincadeira Tudo é brincadeira Rapaziada É que é o seguinte A gente vai finalizar A gente pegou subindo aí Como vocês viram O negócio lá tava batendo Pera aí Deixa eu ligar aqui Tava lá fazendo barulho No meio do mato Não tava querendo a gente lá Geovane mesmo Já desistiu Senão vamos embora Corri Mas tu viu como foi Eu comer lá Ele trouxe a gente Pra essa lenda aqui Mas eu confesso pra vocês Que o cabo é doido Ele só arruma coisa louca assim Ele é maluqueiro louco O que foi que tu achasse O bagulho é tenso não é Quem não acredita Fica de cara Quer conversa Não sei o que Cola aqui pra tu ver Como é que é o comer Tu pensava que era mentira Ou não era Agora como foi que viu Pensava 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 que era resenha Mas quando entrou dentro do mato O bicho pega O bagulho é doido galera Então deixa o like Carrocha Apunha o dedo aí Deixa muito like Muito curtida Muita visualização Que a gente volta aqui Pra fazer a parte 2 Não é verdade? Vocês voltam Hoje eu vou não ser estricado Então é isso aí galera Valeu Até o próximo vídeo Fui